Na farmácia comunitária, além de medicamentos, você encontra uma linha completa de perfumaria, fraldas e produtos para higiene pessoal e muito mais. Polivitamínico infantil, Lavitam, líquidos, sabores, tutti-frutti e laranja, temos também em comprimidos martigáveis, por apenas R$ 29,99. Linha completa em medicamentos pediátricos e adultos, e é claro, antialérgico com os melhores preços da cidade. Faça o seu pedido pelo WhatsApp e acompanhe as promoções através das redes sociais.